Foi registrada na última noite um assalto a uma empresa localizada ali no contorno sul. Segundo informações, quatro elementos teriam invadido o local usando máscaras de super-heróis. A polícia civil rapidamente tomou posse de todas as informações e conseguiu apreender um menor e identificar um maior que falou com a nossa equipe. Eu só fiquei no carro, senhor, eu era um motorista. Você era um motorista? Isso, eu não entrei pra dentro, só fiquei no carro. Quantas pessoas tinha com você? Tinha três pessoas comigo. Você estava armado com o que? Eu estava sem arma, senhor. Você ficou só na bolé do carro? Só na bolé. Levaram o que? Que eu sei mil reais, senhor. Joias, celulares? Não sei, esse eu não vi, senhor. Esse eu não vi. Depois que vocês acabaram de fazer o assalto, pra onde que vocês foram? Eu só repartimos dinheiro e fui embora. Cada um no seu lugar? É. Além do menor apreendido e do maior que falou com a nossa equipe, outros dois elementos estão sendo procurados. O delegado-chefe falou com a nossa equipe sobre este caso. Sim, na verdade, após nós termos sido comunicados desse evento, desse assalto grave que ocorreu nessa empresa, as equipes já passaram a diligenciar. E a partir desse indivíduo que está sendo apresentado, nós chegamos à autoria dos demais. Um menor que também foi apreendido e outros dois que estão sendo procurados. Há essa informação de que os elementos, no momento que cometiam os crimes, usavam máscaras de super-heróis? Procede? Sim, procede. Até chamou a atenção isso. Uma máscara, pelo menos de personagens aí de cinema, justamente pra dificultar a ação dos policiais, principalmente no que tange ao reconhecimento deles. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto